Olá você telespectadora, olá você telespectadora da TV Cultura. A partir de agora, a edição desta terça-feira, 2 de maio, do Opinião Litoral. Participam como comentaristas, analisando as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed e o economista André Roncalha. A gente vai começar falando mais sobre política e comunicação. O projeto de lei que regulamenta as redes sociais no Brasil, o PL das fake news, como foi apelidado, pode ser pautado hoje. É difícil que o Arthur Lira tenha coragem de pautar hoje, por conta de toda a polêmica que envolve esse projeto. Mas é uma possibilidade. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André. A gente tem que analisar algumas coisas importantes nesse projeto. E o André vai poder colocar aqui também, até a vivência dele, porque o André se tornou conhecido no Brasil inteiro através das redes sociais, através da internet. E também é articulista da Folha, a imprensa oficial. E quando a gente convive nos dois, e o nosso programa que tem audiência no YouTube, talvez tão grande ou maior do que até quando passa na TV, a gente vive isso. Vamos analisar um pouco, está uma estridência nas redes sociais de reação de políticos que estão falando bobagem sem lerem o projeto. Eu vi uma tabelinha de que a Globo está adorando, porque está recebendo dinheiro do governo, a Record, o SBT, a VTV, a RedeTV. Gente, vamos colocar a coisa da seguinte forma. Alguns dizem, já tem legislação para isso. Tem, vaga. E tem que ser por analogia. Porque quando a nossa legislação que protege honra, que protege a verdade, foi criada, não existia internet. Quando você permite a interpretação dos tribunais, aí você cai em coisas como devolver helicóptero para o André do Rap, soltar traficante. Porque é aquela palavrinha mágica que eu falei a semana passada, livre convencimento do juiz, que é a justificativa para tudo. Principalmente para a mala preta. Porque não pense você que, assim como nem todo militar é honesto, nem todo juiz é honesto. Como em qualquer categoria profissional ou grupo, você tem quem presta e quem não presta. Quando você faz uma lei que especifica e cria um tipo penal específico, você encerra ou diminui a possibilidade dessa interpretação subjetiva. O problema é criticar um projeto ao invés de adaptá-lo. Que era isso que o Congresso tinha que estar fazendo. Porque é hipocrisia e a ignorância chamar esse projeto de censura. Uma das coisas que se coloca, e que alguns sites estão berrando, é que eles teriam que pagar por conteúdo utilizado. Olha, a nossa legislação já manda fazer isso. É um absurdo. Vejam bem, quando você cita uma fonte, o Estadão publicou uma matéria sobre tal coisa, eu não pago nada para o Estadão. Agora, quando eu transcrevo, eu colo no meu blog ou no meu site a matéria do Estadão, que gasta com jornalistas, com uma equipe que pesquisa aquilo, com uma agência que o próprio Estadão tem, eu tenho que remunerar. Se não, qual o interesse das grandes empresas de comunicação? Um jornal, por exemplo, de Santos, a Tribuna, ela paga para a agência-estado, para poder usar e consultar o material. Por que o site não faz isso? E vamos lembrar que todas essas críticas que estão sendo feitas, estão sendo feitas a um governo que criou essa ideia de imprensa alternativa, ou de imprensa rápida. Quem foi criticado lá em 2004, 2005, sobre o dinheiro que dava para sites e blogs? Quem não lembra do Amorim, o... Paulo Henrique Amorim, que foi financiado pela Caixa, pelo Correio. Foi o Lula que começou isso. O Bolsonaro só usou a ideia dele ao extremo. Agora, nós chegamos num ponto que tem que ter algum controle. ali, nós sempre falamos aqui, mentira não é crime. Mas o efeito da mentira é. Essa é a questão. Mentira é crime? Não, mentira não é crime. Senão metade da nossa classe política está presa. Agora... Só metade? Não, bem mais. Eu acho que é 90%. Então, quando... Depois eu vou contar uma coisa aqui do que eu fiquei sabendo esse fim de semana. Cara, como político ladrão é brincadeira, né? Dá em todo lado. Quando você tem essa máquina de mentira provocando reações que configuram crime, aí sim você tem que agir. Mas você não pode deixar isso solto pelo livre convencimento dos juízes. E vamos dizer uma coisa bem clara. Ficam questionando. Ah, mas aí o governo de plantão vai poder manipular ou fazer alguma coisa ou perseguir gente. Os recursos... E todo mundo fala, ah, o Supremo está na mão do governo. Recursos contra esta lei vão correr na primeira instância. Não vão correr no Supremo Tribunal Federal. Então, todo discurso é de gente ignorante ou de gente histriônica que quer aparecer na internet e fala sobre o que não sabe. André, você acha que a Folha, que passa por dificuldades econômicas como o Passo Estadão, como o Passo Globo, vai continuar investindo em agência noticiosa, em pesquisa, em equipe de jornalismo? Se ela não for remunerada e começar a ter... O cara não assina a Folha porque ele consegue acessar o conteúdo da Folha num site qualquer que tem patrocínio, que tem um monte de coisa. Estão falando demais sobre o que não sabem. Concorda? Ah, eu acho que sim. Eu acho que essa questão da regulação das grandes plataformas... Primeiro, é um processo global. Ele vem ocorrendo em vários países. Vamos chamar aqui global o Ocidente. Ele já ocorre há bastante tempo, principalmente na China, onde existe ali uma fiscalização muito forte em cima dessas plataformas. O que a gente vem assistindo aqui é um processo que tenta diminuir o poder dessas plataformas. Elas acumularam muita riqueza, muito capital ao longo do tempo. Sei que o Paulo não queria que eu falasse tanto de economia, mas não tem jeito. Porque a gente sempre acaba tocando no poder econômico. E isso permite a essas empresas não apenas controlar a produção de informação e a maneira como vai ser veiculada. O Mohamed tocou num ponto fundamental, que é como se utiliza o conhecimento produzido, que é caro. É caro você montar uma estrutura com jornalistas, com as pessoas que vão pesquisar, com quem monta a produção desse conhecimento, veiculação, distribuição. E, de repente, tem ali alguém que tem a tecnologia para transmitir isso e faz a apropriação indevida, sem absolutamente nenhum tipo de responsabilização, nenhum tipo de prestação de contas, ou, eventualmente, até pagamento por isso. E ganhando por isso, e ganhando de maneira muito, muito volumosa, com muito dinheiro. O segundo ponto tem a ver, como o Roberto colocou, com a questão dos efeitos da divulgação de informações, de desinformação, de conteúdos que eles são customizados, eles são feitos especificamente para determinados grupos, já tem literatura bastante profunda mostrando como a tecnologia expressa um conjunto de relações sociais como racismo, como misoginia, como machismo, como vários outros tipos de vieses que o programador não consegue eliminar dele mesmo na hora que ele está fazendo o algoritmo. Então, é importante que essas plataformas revelem como o algoritmo funciona, como que ele gera esses efeitos que podem não ser intencionados pela plataforma, mas que, de alguma maneira, elas precisam ser responsabilizadas. E aí tem um outro aspecto importante que eu queria aqui trazer para a gente enriquecer a discussão, é que, às vezes, quando a gente discute aqui no Brasil, eu estou usando, às vezes, de maneira generosa, tá? Porque é todo dia. A impressão que dá é que o Brasil, ele vive num vácuo. Não existe um mundo, não existe um problema compartilhado por outras nações. E, como eu falei, a União Europeia vem fazendo esse processo de regulamentação mil vezes mais intenso, mil vezes mais duro do que a gente. E eu não vejo nenhuma discussão aqui na nossa imprensa relativizando ou colocando o nosso processo com relação ao que está acontecendo lá fora. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que a União Europeia está fazendo. Aqui no Brasil, a premissa, o que hoje está no projeto, é que, em caso de responsabilização, essas plataformas, elas devem pagar algo em torno de 10% do lucro feito aqui no país. A União Europeia está punindo em 6% do lucro global dessas plataformas, caso elas desrespeitem o regramento. Segundo, a gente chegou aqui a discutir com a proposta do Orlando Silva, que ele, infelizmente, tirou dessa agência reguladora que faria esse papel, porque eu acho errado sobrecarregar a Anatel, que já tem muito problema para resolver dentro da estrutura dela. E, novamente, a gente pode discutir como essa agência funcionaria, acho que esse é um debate perfeito no sentido democrático do termo para a gente fazê-lo. Mas a União Europeia vai taxar as empresas em 0,05% do seu faturamento para bancar essa agência reguladora que eles vão criar. E não tem nenhum debate sobre Ministério da Verdade, sobre censura, sobre nada disso. Por que aqui no Brasil, rapidamente, a gente se encaminha para esse lugar? Porque o debate está, de uma maneira muito intensificada e de maneira muito polarizada, permitindo que aqueles que hoje se beneficiam das fake news, se beneficiam de divulgar desinformação, que lucram em cima disso, evidentemente vão ter que lidar com algum tipo de restrição. E essa restrição desagrada profundamente, porque jogar esse debate para a sociedade de nenhuma maneira deveria ser visto como algo negativo. Independentemente de quem vai ganhar, de quem vai perder, eu acho que a democracia ganha quando a gente faz isso. E o que a gente nota é que o Brasil, novamente, se descola da tendência internacional no debate dessa, que é uma agenda fundamental para a democracia. Essa discussão tem duas balizas. De um lado, a possibilidade de censura, que deve ser evitada a todo custo, e de outro lado, a proteção à mentira, a proteção à incitação à violência, que também tem que ser evitada a todo custo. O debate se dá aí no meio. Agora, Mohamed, o André Roncalha tocou num ponto interessante. A União Europeia, e não é só a União Europeia, vem regrando, impondo regulamentação às big techs, às grandes redes sociais, mas a reação do Google no Brasil foi como se isso não estivesse acontecendo em outros lugares, como se a discussão fosse exclusivamente brasileira. Uma reação muito estranha, né? Na verdade, a reação do Google daqui foi muito esperta. O Google tem uma operação no Brasil diferente do que ele tem na União Europeia. Quando as pessoas dão exemplos de onde leis desse tipo existem, vão para a China e para a Rússia. E para a Coreia. Não, ele tem que ir para o grande centro das democracias, que é a comunidade europeia. Não, a discussão sempre fica rasa e baseada na mentira. O Google está dizendo que ele vai falir se ele tiver que pagar por conteúdo. Ora, citar, é como eu disse, o que vai acontecer? É muito simples, seu Google. Os donos do Google só não estão tão cafajestes quanto o Zuckerberg, mas também matam ali. É preciso dizer o seguinte, porque como é que você pode conceber que uma empresa como o Google, que não produz absolutamente nada, vale a mais que a Apple? Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada, Paulo. Como é que uma empresa, uma rede social, uma empresa que tem um mecanismo de busca e que tem algumas ferramentas de internet, hoje quase todas, como é que você permite que essa empresa valha mais do que uma que produz, uma indústria? É um absurdo. É aquelas coisas que a internet criou. E que é absolutamente impune. Quando você pesquisa algo no Google, ele não filtra a verdade. Porque existem ferramentas, quando você cria um site, que coloca ele em primeiro lugar. Ferramentas monetizadas. Lógico que o Google está berrando. E o Brasil é campeão nisso. Campeão. Então, por exemplo, você vai procurar algo que saiu no Estadão e na Folha. Mas o primeiro site que vai aparecer é Brasil247, Brasil Patriótico e tal, porque ele paga. Só que ele está reproduzindo a matéria da Folha do Estadão, sem pagar nada. Então, é isso que tem que acabar. Quando você ouve muita gritaria desses gigantes, ainda mais depois do que aconteceu com o Facebook, quando o Zuckerberg na frente, depondo no Senado americano, reconheceu que houve manipulação, porque eles não têm policiamento nenhum contra robôs, contra sites mentirosos. Eu vou dar um exemplo para você, telespectador. Nunca, mas nunca na sua vida, compre algo no Instagram. Você não repara. O cara monta um site para cada produto que ele vende. E você não sabe que site é aquele. Porque a hora que você colocar teus dados ali, você não sabe se você está comprando de um cara que captura dados, porque ele vai pegar aquela senha. Porque você cria a senha, a tendência da gente é sempre o quê? Criar senhas parecidas. E aí ele vai tentar vasculhar para entrar no seu Google, que não tem segurança nenhuma. Os caras roubaram o teu Google, que duplica todas as suas fotos, todos os seus vídeos, todas as suas senhas, sem te perguntar se você quer. Ou exigindo que você tenha essa conta no Google, para poder ter acesso a streaming na TV, ou para poder colocar teu celular para funcionar. E ele diz, eu não tenho nada a ver com isso. Você que tinha que ter feito uma senha melhor. Isso tem que acabar. Esse superpoder tem que acabar. E os trouxas, os trouxas, os otários que estão defendendo isso, protegendo esses supostos gigantes, estão sendo otários mesmo. Estão defendendo quem ganha dinheiro e não está nem aí para eles. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira, Roberto Mohamed e André Roncalha analisam as notícias com você. Tem censura também nas Big Techs, André? Olha, censura é o que mais tem, porque a gente está dentro de um ambiente que é controlado, é um ambiente privado. Uma filósofa americana, chamada Elizabeth Anderson, ela escreveu um livro recentemente que se chama Governos Privados. E essencialmente o que ela diz, inclusive aproveitando os 300 anos do nascimento do Adam Smith, que são comemorados este ano, ela falou, olha, quando o Adam Smith pensou aquela sociedade de pequenos produtores individuais, cada um produzindo a sua cerveja, o seu pão, e vendendo, e um comprando do outro, e gerando toda aquela prosperidade, ele não conseguiu perceber a emergência das grandes corporações. O que a gente está vendo hoje, a partir dos anos 70 e 80, é o avanço de grandes empresas de telecomunicações, de gestão de dados. E essas grandes plataformas, essencialmente, fazem isso. Elas têm o poder de produzir informação, transmitir informação, e gerar, ao mesmo tempo, a descentralização da produção do conteúdo. Então, o Mohamed mencionou que eu apareci para o Brasil, por meio das redes sociais, e eu tenho uma vivência por meio de todas elas. E o que é interessante a gente notar? Que, primeiro, os mecanismos de recurso e de questionamento, há tipo uma série de acusações que a gente recebe quando a gente produz conteúdo, não tem absolutamente nenhuma transparência. Então, uma vez vieram me acusar que eu estava usando o conteúdo de um outro produtor, e, na verdade, estava dando a referência, usando trechos. E, quando eu fui questionado, eu fui ameaçado de sofrer processo, muito embora eu não estivesse fazendo nada. Pedi para recorrer. E, quando eu fui receber, a resposta é basicamente assim, olha, recorra aqui a gente, a gente vai decidir, se você não ficar feliz, você vai para a justiça. E, basicamente, derrubaram o meu conteúdo sem que eu tivesse absolutamente nenhuma forma de contestar. Eu já vi o criador da Ethereum, aquela criptomoeda, que é super famosa e traz uma série de inovações, ele, numa live que tinha 50 mil pessoas assistindo, teve ali a sua live derrubada, sem absolutamente nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de questionamento. Então, a gente está entrando na esfera de governos privados, o maior país do planeta, eu gosto de brincar, é o Meta, é o Facebook. Ali tem regras que você não questiona, eles defendem quando você fica, quando você sai. Agora tem o Twitter, que tem regras, numa meritocracia meio distorcida, se você paga para ser influente, ele, então, te coloca para todo mundo ver, inclusive quem não quer te ver. Eu recebo ali informação de um monte de gente que eu não quero acompanhar, e aí eu não tenho recurso. Eu não tenho como avisar que eu não quero receber aquilo sem que o algoritmo produza. Então, a gente, de fato, está operando num espaço em que o déficit democrático é muito grande. E precisa de regulação. Eu sei que muita gente não gosta de falar disso, porque acha que é censura, mas é muito mais grave você não ter absolutamente nenhum tipo de controle, principalmente com os efeitos sobre crianças, o efeito sobre a sanidade mental das pessoas, do que deixar essa, vamos dizer, essa liberdade, que na minha visão, acaba sendo uma permissividade enorme, corre solta. Pouca gente sabe disso. Mais grave até do que o André falou, porque saber de que o TikTok está derrubando quem está defendendo a lei é brincadeira. Ainda mais quando você sabe que o TikTok é um site chinês, onde a democracia é praticada no dia a dia. Eu ia falar uma bobagem agora, mas não vou falar, porque é politicamente correto. A China só é democrática numa coisa, e todo mundo é quase igual, porque o resto de democracia não tem nada. Não, mas só para o bem da informação, acho que é o Instagram que está fazendo isso. É, agora, não sei se você já reparou, telespectador, que quando você fala alguma coisa, o Instagram e o Facebook botam uma propaganda para você. Aí você fala, nossa, que coincidência. Não, não foi coincidência. É porque você não sabe configurar seu aparelho. E você permite que o Instagram e o Facebook acessem o seu microfone e a sua câmera sempre. Porque existe uma opção de durante o uso do app, ou seja, quando eu abrir o Instagram, eu até autorizo que ele use. Mas, quando eu estou com o Instagram fechado, eu não posso deixar ele fazer isso. Se você vai na opção sempre, que é a padrão deles, quando eles se instalam, você permite que com o seu telefone em cima da mesa, um site que não fica no Brasil, uma ferramenta como é o Instagram, como é o Facebook, grave o que você está falando. E o Google também. E aí, com base nisso, ele te manda propagandas daquele assunto que você estava conversando com alguém. Olhem o absurdo. E como a gente já chegou em 1984? A gente chegou de vez. Então, são esses sites que estão falando que esse projeto é o da censura. Mas o que eles fazem é invasão de privacidade. Crime. Conceituado no Código Penal. Essa falta de responsabilização e essa ditadura de vontade é que, para mim, tem que ter um fim. E nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, o Facebook pagou multa. E milionária. Se não, ia deixar de funcionar. Mas eles lá não brincam. Na comunidade europeia, está acontecendo a mesma coisa. E o Google não grita que lá vai ter censura. Mas aqui... E aí, por que ele grita? É simples, gente. Os Estados Unidos, lá dentro, não fazem o que eles fazem nos países que são influenciados por eles. O Google sabe que não adianta berrar nos Estados Unidos ou na comunidade europeia. Eles vão dizer tchau. No dia seguinte, tem outro site de busca criado e funcionando. Agora, no Brasil, qualquer um manda. O Brasil é a terra onde as grandes... Eu já cansei de falar que hoje, as redes sociais no Brasil estão tomando o poder que era dos bancos, embora estes continuem. E a gente não pode fazer nada. E aí, eu vejo deputado falando de censura, mas sem ler o projeto. E se é para melhorar, então vão melhorar e não votar contra. Aí, eu vendo gente... Gente como, por exemplo, eu já cansei de dizer aqui, a gente esteve com ele aqui, o Kim, fazendo... Cerrando fileiras, o Kim Kataguiri, cerrando fileiras contra o projeto. Adriana Ventura falando um monte de bobagem. O cara do Novo, aquele Halten, Halten, fazendo... Gente, o Novo, é aquele partidinho ridículo que acha que tem que privatizar a polícia, tem que privatizar a educação, tem que privatizar tudo, porque o candidato a presidente deles tem que privatizar o Brasil. Quando é um bando de idiota que nunca trabalhou na vida. Adriana Ventura até trabalhou, ela era professora. Não sei o que ela está fazendo no Novo, mas ela é porque ela é uma empresária. Mas, ela está fazendo tanto estrionismo em relação a essa coisa de, é a pele da censura, quem vai fiscalizar o fiscal. Isso é ridículo. Até porque, hoje, quem faz este papel e faz o que quer são justamente os dois. a meta, que como o André falou, é a dona do Facebook e do Instagram, e o Google. É dizer, você só coloca, a gente aqui já passou por isso várias vezes. Até hoje, nós estamos tentando ver a licença, a gente pagar o ECAD, mesmo assim, depende do YouTube liberar isso, porque a gente já tentou aqui, às vezes, passar uma música para exemplificar o que a gente estava falando, e não deixaram, o YouTube não deixou. Então, você vê o absurdo que é, eles fazem só o que eles querem. Agora, você quer saber como essas redes funcionam? Se pergunte, quando você tem, quando você monetiza o seu perfil, o seu site, de onde vem o dinheiro? Se ninguém vai patrocinar você, se esse mente recebe da plataforma, se a plataforma te dá um centavo, quanto é que ela está ganhando em cima daquilo? E lembre-se, pode parecer bonitinho o fato de que tirou foto de bunda, virou influência. Eu não sei de que, mas, tirou foto de bunda, virou influência. É interessante para plataformas como Instagram, YouTube, ter esse tipo de gente com 2, 3 milhões de seguidores, pagando para eles por exposição, para que eles possam colocar o que eles quiserem? Pense nisso. Aí você vai ver se você é contra ou a favor desse projeto. André, o salário mínimo ficou reajustado em 1.320. Isso aí dá uma pista de como vai ser a política do governo Lula para o salário mínimo? Sim, o governo teve que fazer esse ajuste de maneira até tardia, porque precisava se prever dentro do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, ele agora conseguiu fazer, vai ter que fazer todos os ajustes necessários para adiante. O aumento real ainda é pequeno, o Lula já está prometendo para o ano que vem que o ajuste vai ser ainda maior com ganhos reais mais robustos e a tendência vai ser resgatar essa política que o Lula aplicou durante os seus dois primeiros mandatos de oferecer ganhos reais, vamos dizer, substanciais com relação ao que a gente teve desde 2015, quando praticamente não teve nenhum reajuste, mas a tendência é tentar resgatar essa política com todos os efeitos positivos que isso vai ter. Agora, tem um jogo aqui maior que é a visão de jogo mais ampla para a gente também não ficar reeditando o que foi a política dos governos Lula lá nos anos 2000, que é fazer a justiça social só por meio do gasto. Então, isso já foi tentado lá atrás, funciona, dá certo, gera dividendos eleitorais, gera benefício para toda a articulação progressista, mas não é suficiente, porque tem um problema agora que é ajustar as contas. E o que está se propondo hoje é fazer com que aumente-se a base de gasto da base da tributação, da base da distribuição de renda, então as pessoas de baixa renda vão receber mais dinheiro. Para comparação, o Bolsa Família quando ele foi criado ele gastava 0,5% do PIB e com toda a concorrência eleitoral de 2022 ele foi turbinado para 1,5% do PIB, pegando ali Auxílio Brasil e agora a nova edição o resgate do Bolsa Família. Só que isso precisa ser de alguma maneira compatibilizado com a arrecadação. Então, primeira perna desse movimento é recompor a base fiscal que o ministro Haddad está tentando fazer, tirando de onde? Do topo. E o segundo passo vai ser exatamente a reforma tributária que vai se tentar tirar também mais dinheiro na forma de arrecadação do topo da distribuição para financiar. Com isso, a gente tem diminuição da poupança no topo da distribuição que não vai de maneira profunda afetar o gasto dos mais ricos porque eles já não gastam todo esse dinheiro que é acumulado lá no topo, mas vai aumentar o consumo na base o que dinamiza a economia tende a gerar melhor resposta na forma de emprego na forma de atividade econômica que é positiva. Então, esse conjunto aqui da obra é o que está tentando fazer. Como sempre, tudo vai depender da capacidade de articulação do governo no Congresso. Mohamed, você acredita numa reforma tributária que transfira um pouco da tributação para os mais ricos? Não. Vamos só também colocar algumas coisas. Tem algumas bandeiras defendidas pelo PT que são ridículas e tão ruins que elas são e elas não conseguem avançar porque é óbvio. uma delas é essa lenda que colocaram na Constituição uma letra morta de tributação de grandes fortunas. Sabe qual é a única pessoa no Brasil que ia ser prejudicada que seria um imposto para grandes fortunas? O Silvio Santos que é o maior contribuinte pessoa física do Brasil. Todo o resto coloca todo o seu patrimônio em pessoa jurídica em fundações holdings familiares que não seriam alcançados pelo projeto de imposto de grandes fortunas porque ele é voltado para a pessoa física. Tem um outro detalhe também. Onde foi implantado o imposto de grandes fortunas houve imigração dos milionários para parar de ciscar. O caso da Inglaterra é o mais típico disso. Então não adianta. É que nem o projeto de tributar aplicações no exterior. Não precisa criar imposto nenhum. É só você pegar o IOF. Para quem não sabe e a gente já falou aqui várias vezes o IOF é um imposto regulador. Ele não é um imposto arrecadador. O IOF é um imposto. O que é um imposto regulador? É aquele que eu uso numa emergência para intervir na economia. A gente chama de intervenção do Estado no domínio econômico. O imposto regulador serve para você policiar uma determinada área que você tem que entrar. Eu dei o exemplo aqui. Os caras estão exportando milho e está faltando milho para fazer ração no Brasil. É simples. Você bloqueia o cara taxando câmbio. O que ele ganharia no câmbio você vai criar um IOF extraordinário sobre o ganho cambial ou sobre a operação cambial na exportação. Pronto. O mesmo preço que ele vai vender lá ele vai vender aqui. E vale no mesmo ano. Eu já tenho imposto. Não preciso do Congresso Nacional. Não preciso de nada. Porque o estabelecimento de alíquota do imposto regulador é atribuição do executivo. O governo Lula fica fazendo... O problema do Lula eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu acho que ele está goiaba. porque ele está falando coisas e a gente vai poder falar no outro bloco que não tem o menor sentido. E eu não estou me referindo às fake news todas da direita. Eu estou me referindo ao fato de que aquela história para que ele leva o líder do MST numa viagem oficial internacional? Para que ele coloca o MST no Conselho Nacional? Aí ele não quer que a Agro Show desconvide o Ministério o Ministro da Agricultura. Mas até eu faria isso. porque não é possível. Ele leva um cara de uma instituição que metade da população brasileira vê como instituição terrorista e ele coloca o cara num conselho e critica o agronegócio que é responsável pela balança e pelo saldo de dólares que está fazendo com que o governo Lula consiga pelo menos navegar nesse primeiro ano dele. Quer dizer, eu não consigo entender essa insistência em falar coisas que ele devia deixar para falar no domingo quando estiver comendo macarrão com a janja. É simples. Depois do intervalo a gente comenta as falas do Lula. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed e o André Roncalha estão analisando as notícias com você. André, o Lula tem falado muita bobagem. Eu vou fazer aqui um pouco o contraponto das falas anteriores no bloco anterior. De fato, existe uma dificuldade para você tributar grandes fortunas, mas elas também não são tão grandes assim quanto geralmente se faz crer. Primeiro, essa ideia de que se você tributar grandes fortunas o dinheiro vai fugir, isso aí não é verdade em base em todos os estudos que a gente já acompanha. Tem alguma fuga? Sempre tem, é evidente. O dinheiro hoje é líquido, o capital aqui é fácil de tributar. Na América do Sul não tem nenhum principado de Mônaco, né? Pois é, então vamos entrar nesse ponto. Você acredita que o Brasil tributa muito, que aqui a carga tributária é muito grande, mas geralmente se esquece que tem muita forma de fazer o que eles chamam de planejamento tributário, que é uma maneira bonita de você sonegar imposto ou elidir imposto, fugir do imposto dentro das leis. O mundo inteiro está buscando tributar fortunas que ficam fugindo para o paraíso fiscal. Agora eu vou dar um dado para quem está nos acompanhando. Existe uma lista de paraísos fiscais mundo afora. São 38 paraísos fiscais que são devidamente registrados como paraíso fiscal. Eles criaram um índice que compara, dentro de uma escala, o que é um paraíso fiscal. O Brasil, em termos de legislação, não é um paraíso fiscal. Sabe qual que é a posição do Brasil nesse ranking? Ele é 50. Posição 50. Ou seja, se ele não é um paraíso fiscal de júri dentro da lei, ele está muito perto de ser um paraíso fiscal. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, se você vai tributar os ricos, eles vão tentar fugir. Você vai tentar encontrar uma maneira de evitar que isso aconteça. Existem várias formas pelas quais grandes corporações, pessoas muito abastadas, jogam o dinheiro, fazem triangulação com o paraíso fiscal para colocar o dinheiro aqui de volta, ser subtributado e assim por diante. Só que o mundo inteiro vive isso. E essa agenda global que o Biden, junto com a União Europeia agora, começaram a promover de gerar uma tributação em 15%, que seria um imposto de renda global em 15%, principalmente sobre os lucros das grandes corporações, é um movimento do qual eu acho que o Brasil tem que fazer parte. É fácil? Não é. Mas também, simplesmente, aceitar que não vai conseguir tributar, não dá. O Brasil tributa pouco patrimônio, tributa muito pouco as rendas mais elevadas e tem certamente muito ricaço aqui no Brasil que deveria contribuir mais. O segundo ponto é sobre levar um representante do MST. Aqui, Roberto, eu acho que a gente tem que aplicar a máxima da política que é o Bolsonaro levou todos os representantes de grupos que também não têm, vamos dizer assim, uma aceitação social grande e promoveu esses grupos. Eu, particularmente, acho adequadíssimo levar o representante do MST a despeito de existir uma visão que eu considero distorcida da instituição e a gente já conversou aqui sobre como a imprensa muitas vezes promove esse tipo de visão distorcida na medida em que o MST, primeiro, ele avançou muito institucionalmente, ele tem uma faceta muito importante na produção de arroz orgânico, na produção de várias culturas que tem ali uma orientação no sentido de democratizar o acesso à terra, de produzir até organicamente e produtivamente dentro de organizações mais sofisticadas, usando até o mercado financeiro para se financiar. E existe um ponto fundamental que reforma agrária foi a base do desenvolvimento de todas essas potências industriais que hoje a gente gosta de falar, inclusive as asiáticas. Então, se esquece que o Nordeste asiático, que é onde está ali Japão, China, Coreia do Sul, Vietnã, não, desculpa, Taiwan, esses são países que fizeram amplas reformas agrárias antes de poder se industrializar. Então, note que a nossa discussão está atrasada em um século. E eu acho que esse é um ponto que talvez a nossa imprensa precise dar um passo adiante em aceitar a discussão da reforma agrária, que ela seja feita dentro dos marcos que foram pensados pela Constituição de 88 e a gente avance nessa frente para que efetivamente a gente democratize o assunto. Desde que você não ache que o fato do que tem de positivo justifique o lado criminal. Porque enquanto a gente tiver a defesa do direito de propriedade, porque é falado das reformas agrárias no Sudeste Asiático, é muito curioso. No Vietnã teve reforma agrária, todo mundo passava fome. A Rússia, quando se torna a União Soviética, faz a coletivização da terra como aconteceu na China e todo mundo morreu de fome. Então, vamos devagar com essas comparações. Agora, o MST pode até ter méritos, mas enquanto ele pratica a crime, que é a invasão de terra produtiva, não vai ter, não senta na mesa, eu sou contra sentar na mesa para conversar. Principalmente, quando os únicos caras que realmente se beneficiam da coisa, ou seja, ganham dinheiro, são os dois canalhas, o Stedley e o Rainha. Eles são bandidos, eles não são líderes de um movimento. Então, eu de repente dar crédito de algumas coisas positivas para dois bandidos muito semelhantes a Zé Dirceu e companhia, que são os caras que são geniais, mas são caras que apoiam movimentos baseados numa mentira, porque a prioridade deles não é produção orgânica, não é nada disso, a prioridade deles é encher o rabo de dinheiro e financiar operações políticas de invasão de terra produtiva e eu nunca vou aceitar isso. Agora, voltando à questão que o André falou, nós temos um paraíso fiscal aqui do lado, é o Uruguai. Para quem não sabe, está cheio de dinheiro brasileiro. Uruguai é um dos cinturões. Uruguai é paraíso fiscal. É, né? É, Uruguai é aqui. Agora, eu vi uma matéria outro dia e eu fiquei estranho, eu até gosto dele, embora tenha algumas coisas que eu discorde. Mas, sabe quando você tem a impressão que o sobrinho dele pegou o notebook e fez a postagem no Instagram dele, porque não é possível que ele fale uma bobagem dessa, que é o Ricardo Amorim? Ele coloca o que o Brasil tem a aprender com o Paraguai, justificando muita gente que está indo daqui para o Paraguai, para estudar lá, abrir comércio lá. Gente, como é que eu posso falar que um país que é uma 25 de março em forma de país possa ser exemplo para alguém? O Paraguai não produz nada. Nada. É o paraíso dos produtos falsificados, não reconhece patente, não controla o fluxo de dinheiro, permitindo que todo o crime organizado do mundo inteiro esteja lá enfiado no Paraguai e acabe entrando no Brasil por isso. A gente pensa no Paraguai naquela coisa inocente do cara que passa a ponte da amizade com Barbie para dar para a sobrinha. Mas não é. O Paraguai é onde você compra a arma de fogo que abastece o crime. O Paraguai é a maior fonte de corrupção de toda a polícia e judiciário que está ali na fronteira com ele. como é que o Paraguai tem alguma coisa para ensinar para nós? O Paraguai não tem nada. Como é que um economista brasileiro, um cara que é respeitado, vem falar uma coisa dessa, baseado em bobagem. Sabe por que o brasileiro vai fazer medicina lá? Porque a faculdade, eu não sei para quê, porque a faculdade não é reconhecida aqui. Quem é que controla a qualidade? Ou o cara vai dizer que as faculdades de medicina no Paraguai são tão boas quanto as nossas. Então tem umas piadas que às vezes parece que o cara perde a noção da realidade. Ele quer mostrar que o Brasil é um país insensato e eu concordo, mas não com esse tipo de modelo. Mas quando você vai para esses capitais e é isso que é o cerne desta discussão. Tem muita coisa para tributar no Brasil ainda e o governo não acorda. Eu já cansei de dizer aqui que é um absurdo que um Itaú pague o mesmo IRPJ que a Votorantim. Aí você vai falar mas por que você está comparando esses dois? A margem de lucro da Votorantim histórica como qualquer indústria que produz alguma coisa é de 10, 15% porque ela produz a despesa dela ela emprega e ela tem este lucro. O Itaú que está mandando todo mundo embora que se orgulha de ser eletrônico que está se lixando para você assim como o Santander o Bradesco o Bradesco tadinho está fazendo propaganda que ele está fechando a agência porque ele está mal financiando. Eu não sei quem é que tira essas coisas escreve na internet o Bradesco teve uma diminuição ínfima no lucro dele começou a fechar a agência e mandar funcionário embora. Mas eles pagam o mesmo IRPJ com mil por cento de lucro você sabe o que é mil por cento de lucro? Quando você lê isso não é que ele teve mil por cento em relação ao ano anterior não é mil por cento de lucro entre o que ele teve de despesa e o que ele realizou qual é a atividade empresarial que te dá mil por cento de lucro tirando o tráfico talvez o Facebook não dá para entender como é que se defende no Brasil eu acho que antes da gente pensar André em tributar fortuna pessoal que nada mais é do que acumulação de receitas que já foram tributadas e aí vamos abrir um parênteses eu ainda acho que o Brasil tem que aprender que o grande mapa da mina não está na fortuna acumulada está na forma como ela veio se eu tributar a forma como ela veio aí sim eu vou dar um exemplo para você o Brasil cobra de herança 4% 4% sobre a herança que o cara recebe porque ele não fez nada para receber ele é filho e normalmente é um inútil durante a vida toda como esse que acabou de ser preso que o próprio primo falou não ele não é empresário ele é herdeiro o Bernardo o cara não produziu nada ele consumiu oxigênio comida água só recursos naturais a vida inteira dele aí ele recebe uma herança e paga 4% ele não vai pagar nem imposto de renda ele paga 4% isso sim tinha que mudar isso tem que mudar você tinha que aumentar para 10% 15% quanto maior a herança tributa aí sim você está fazendo justiça social e você está indo na origem da grande fortuna e não vai nossa mas e o cara que tem uma casinha então imbecil é só criar isenção só criar isenção hoje é um absurdo porque o cara que é de uma casinha no morro paga 4% e o cara que recebe uma mansão no Iporanga paga 4% isso tem que acabar agora antes de pensar em grandes fortunas isso é minha opinião André a gente tem muita coisa que não é tributada e que a gente deveria avançar sobre ela como por exemplo tributar o lucro dos bancos é fácil é só fazer uma contribuição sobre o lucro de instituições financeiras a constituição autoriza eu quero ver ser macho de fazer eu quero ver ser valente eu quero ver alguém ter a ideia de fazer um imposto sobre herança heranças milionárias aí você começa a fazer justiça social isso tudo vem antes de criar de ficar fazendo discurso de imposto sobre grandes fortunas André você quer fazer um contraponto ou você prefere falar da possibilidade do Brasil socorrer a Argentina coisa que já foi feita no passado pelo Hugo Chaves eu acho que é importante fazer o contraponto porque existem alguns detalhes aqui importantes desde 1995 a gente não tributa lucros e dividendos distribuídos por empresas ou seja a gente está falando como o Roberto colocou um acúmulo de riqueza que tem uma forma específica isenta por lei ou seja quem tem empresa quem recebe quem tem capital acionário tem ações de empresa recebe esses lucros dessas empresas na forma de dividendos não paga imposto de renda então a gente está pegando aqui um exemplo de um dos homens mais ricos do Brasil que em 2019 a gente tem esse dado porque um funcionário da receita divulgou esse dado sei identificar quem é mas a gente sabe quem é ele recebeu 1 bilhão e 400 milhões de reais de renda no ano 1 bilhão e 400 milhões ele não pagou imposto de renda em cima de 1.3 bilhão 1 bilhão e 300 milhões de reais ele não pagou nenhuma nenhum imposto sobre isso por quê? porque vem na forma de lucros e dividendos então eu não acho que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez no debate político a gente pode se questionar qual que é mais relevante qual que vem primeiro qual que vem depois dentro da ordem ali da reforma mas acho que essas questões são complementares então eu concordo não precisa focar quando a gente fala do IGF primeiro os projetos 40 projetos que estão na Câmara hoje eles têm em geral uma isenção que varia de 1 milhão até 20 milhões para essas fortunas então a gente está falando aí na média algo em torno de 5 milhões de isenção então não é a pessoa que tem lá um carro que é uma sei lá uma picape e ela acha que ela vai ser atributada é a pessoa que tem 8 picapes é a pessoa que tem muito dinheiro eventualmente vai ser tributado um valor ali que deve gerar algo em torno de 3 a 5% da riqueza acumulada agora isso tudo pode ser combinado você pode fazer uma diminuição da arrecadação em cima de empresas para aumentar a produtividade prender o dinheiro ali para que ela reinvista e tributar mais por exemplo no dividendo na renda que a gente chama do capital isso tudo é perfeitamente plausível e deve ser observado também para que o Brasil não perca a competitividade perante os seus parceiros comerciais com quem a gente concorre mundo afora então tem um caminho aqui mas a da reforma agrária eu vou deixar para um outro dia porque essa aqui a gente tem que discutir tem muitos detalhes importantes aqui para a gente falar a única coisa que eu queria deixar como reflexão é o seguinte os países que fizeram reforma agrária no século XIX início do século XX são os países que tem o melhor desempenho educacional são os países que mais investiram na educação e isso historicamente está demarcado pelo fato de que a elite agrária em geral não tinha interesse em investir em sistemas públicos de ensino porque sabia que não iria se beneficiar desse tipo de mão de obra isso é o que a literatura histórica está dando para a gente recentemente e o Brasil como teve a República Velha até os anos 30 a gente se pegar os dados a gente não investia nada em educação até ali porque não era interessante para aquela elite agrária que o fizesse o problema é que a gente desde então também não fez muita coisa nesse sentido a Constituição de 88 tenta avançar nesse sentido mas a gente ainda realmente tem que melhorar muito e isso coloca um trave grande para o país do ponto de vista do desenvolvimento agora nessa nova fronteira tecnológica que você tem que ensinar as crianças a programar tem que ensinar as crianças a lidar com tecnologia com inteligência artificial e esse de fato é um déficit monumental do nosso país o opinião se encerra por aqui a gente agradece a participação do André Roncalha do Roberto Mohamed o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição até amanhã nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde pouco depois da meia-noite na representação se você assistiu à tarde uma ótima segunda metade de terça-feira se assistiu à noite boa noite até amanhã e aí oi 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 Legenda por Sônia Ruberti